E aí, J7! Pega a tampa aí, viado! Sou noob, né? Escaro! Mas que porra é essa? Olha só! Sete e sete! Liboinha! Faizinha! Foi desse mesmo jeito! Eu pulei lá, vi cima, aí tem um cara passando! Aí eu matei ele! E ele vai matar, quer ver? Eu matei ele! Você não sabe usar não, né? Eu já sabia porque ele ia matar! E aí, vamos lá! Que pena... Né?! O que é o mesmo? Sete e a morriu, Nembino! Sete e a morri, meia, não é que eu! É fazer a misada dessa dele. O que é que é fazer a misada? Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo.